Oi, você que não me conhece, eu sou o Lois, estamos hoje com mais um vídeo, galera, Coelhinho fez uma corrida aí com cabelos ao vento, mas tem um problema, e quem for careca, o que acontece? Tem mais aerodinâmica. Tem mais aerodinâmica, né? Verdade, tá aí, então quem for careca tem uma vantagem aqui. Explica a nós, Coelhinho, por que cabelos ao vento? Não, porque a gente tá sempre fazendo corrida com S1, super esportivo, com as coisas e tudo, né? A gente vai fazer uma corridinha com carros conversíveis, né, pra mudar um pouco os carros que o pessoal tá pegando. Pode ver que tem conversível tudo com até jeito, né? Tem picape, tem esportivo, carro antigo, tem um monte de coisa que o pessoal se divertia. É isso aí, galera, então estamos todos aí com carros conversíveis e vamos ver o que vai dar. O Pedro, ó, que tá de bronco, eu tô de galardo, o Smoko tá de bugzinho ali, mano, é muita doideira aqui, velho. Vamos lá, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Bora! Batei reto, velho. Passou reto, mano, ali, velho. Tem um carro da Sprite ali. Eu tô perdendo, quer um pouco? Eu não quero, mano, não bota Sprite. O Facebook tá muito bom, velho. O Pedro tá se dando bem com o broncozinho dele lá, ó. Ai, meu Deus do céu, nossa senhora. Pedeu de Cross Country. Pedeu de Cross Country. Pedeu de Cross Country. Vem pedeu de Jack Country ali. Pelo cego. Meu amigo. Ele sentiu a pressão do bronco. É, eu não retrovisou. Dá lá o Supra, Z4. Eu achei que era essa, pode passar. Achei que era essa, beleza. É que ele não conseguiu ver... Ele não conseguiu ver a pista, né? Tô vendo o bugzinho aqui, ó. É o Tourette. Achei! Nossa! Eu acho que eu já vi essa corrida já. Não, não fez não. É diferente. É diferente. É parecido. Mas tem uma corrida sua que tem uma curva igualzinho aqui, velho. Sim. Ai, velho, não! Ai, peguei. Eu acho que o mapa não mudou ainda, velho. Eu sei, velho. Mas o jeito que fez a corrida ali é a mesma coisa, a mesma curva, o mesmo lugar, velho. O mesmo tempo de corrida. Parece que tem um pouco, né? Beleza. É, o que dá certo fazendo vocês passarem raiva, eu recrio, né? O jogo tá muito feio, tá rodando em 480p. Não, não, não. Acontece, velho. Caraca, mano. Os caras me jogando pra fora, velho. Ai, gente. O pessoal tá muito fundo de curva, velho. Eu tô impressionado. Ele joga, tá indo embora. Dá pra pôr zoando o pessoal aqui, tipo... Eu vou jogar na frente, ó. Vou jogar na frente, ó. Eu não zoei, não. Só zoei o carro dele que é fio. Ah, cara. Eu não conheço aí, não, velho. Ela já é conversível. Conversível, ele fica feio. Conversível, ele fica feio. Ah, conversível, sim. Mas o branco, em si. É, é. É, não. O normal não é bonito. Não tem nenhum branco, com certeza. Nossa, mas eu tava vendo... Depois que eu fui ver um vídeo desse carro, eu também falaria que eu teria. Mas depois que eu fui ver um vídeo desse carro, eu mudei de ideia. É horrível. O carro é bonito e tudo. Só que se você olha, por exemplo, as partes, tipo... Você para pra olhar o conforto do carro, essas coisas, você percebe que o carro realmente... É meio... É meio... É... O acabamento dele é meio foda, assim. É o acabamento, exatamente. É simples o acabamento dele, né? Tipo... É... Tipo, se você olhar embaixo da... Sabe aquele... Ah... Esqueci o nome agora. O negócio que você usa para subir no carro, quando o carro é alto, assim, sabe? Sim... Sim... Aí... Aí embaixo ali... Tipo, nele, tem uns buracos à mostra, assim, tipo... De... Acabamento... É... Pericórdia. Mata o jogueira aí, tio. Economia. Não. Até me tinha matado de mim. Eu tava quase me jogando pra fora da pista, velho. Tá passando. Ah, Fitch comprou. O galoceiro quase me matou. É louco não, né? Foi... Não. Não, não. A Fiat é a Stellantis, que é dona da Jeep. A Jeep, né? É isso. É. Acho que é o Handicap. Uma manca chamada... É a Stellantis, que é dona da Peugeot, da... Citroën, Dodge... É, realmente. Ele é muito feio de... Vem cá, foda. Mas um carro é bonito. O problema é o conforto e o acabamento dele. Que depois que eu fui ver o vídeo lá, eu mudei de ideia. Eu falei, não, eu não quero montar um bom. Mas você vai ver esses carros de hoje em dia também. A galera... Os montador... Olha o carequinha passando. Olha o cara lá. Ele é careca, tá vendo? Não, não. Os caras... Os caras fazem muito, sei lá, mano. Muito... Muito design. Tá achugando muito o custo. Aí você vai ver o carro por fora. O carro é maravilhoso. Olha que você dentro do carro. O carro é plástico puro. Não tem nenhum acabamento legal. De longe, assim... Você olha num evento de longe, assim, você fala, pô, que carro top, né? Só que aí, por exemplo, você compra um carro. Aí você vai olhar o carro, vai de perto assim. Aí você vai falar, pô... Pô... Pois é, mano. Os carros que é igual o... Eu fico vendo. Meu carro é 97, meu carro. Eu tenho 12. Você vai... Entra dentro dele, mano. O carro é todo macio, velho. Não é plástico. O painel dele não é plástico. É um... Você aperta o painel dele. É tipo... É meio fofinho, velho. Aí você vai ver esses carros de hoje em dia. Você bate no painel e o trem é plástico puro, velho. Galera hoje... Ai! É também... Os carros de antigamente... Os carros de antigamente... Hoje é uma questão de segurança também, esses acabamentos. Que os carros de hoje em dia, eles têm a... A opção de quando há uma partida... Zona de afirmação. Zona de afirmação. Eles compactam a peça, hein. Eles compactam a peça final. Aí, por exemplo... Vai fazer uma gaiola, hein. Não precisa fazer peça pra eles. Aí, por exemplo... Tá, mas o interior dele não precisa ser plástico igual é o plástico deles, não. Podia colocar um plástico mais bonito, um plástico melhor. Qual é? É. Sim. Por exemplo, eu vi um vídeo... O que que eles falam? Fala, Pedro. Esse vídeo que eu vi do Bronco, por exemplo... Ele... Você viu que aqui ele tá conversível, né? Aham. Aí, tipo... Esse negócio conversível dele... Não é aquilo automático, né? Tem que ir lá e tirar. Tem que ir lá e tirar. Aí, eu tava vendo o vídeo lá... Os caras lá demoraram 7 minutos pra tirar isso aqui. Sete minutos. Sete minutos. Sete minutos pra tirar o negócio. E, realmente, o acabamento lá dentro do carro é ridículo. É... Nossa, é feito, né? Tô, velho. Eu falo uma coisa. Eu não gosto de carro com esse. O... O multimídia do carro, sabe? Tipo, quando você vai mexendo ali no multimídia... O sistema dele, do multimídia... Parece que você tá num... Um PC com... Da Xuxa, tá ligado? O bagulho é todo lagado. É... O da Xuxa, então. Deve ser bom lá. Olha o quanto dinheiro do Xuxa tem. É... É... Mano, o bagulho... Você clica assim, ele... Você clica assim, por exemplo, numa opção lá... E... A opção... A opção entra... 30 segundos depois dentro. Nossa, belezaço, né? É... Nem tem delay, mano. Que carro é pequeno que o barro é? 2021. Nossa, que tá assim... É, mano, é... Hoje em dia... Não tem jeito nenhum. Parado. Hoje em dia, os carros tão... Como se diz? Estão piores... Estão mais caros. Isso é verdade. Os carros mais antigos são melhores... É... Só que são mais inseguros. Também. Sim... De repente também aqui que esse Takaian parou de insegurança também. É, insegurança em geral. Os carros hoje em dia fazem uma gaiosa sobrevivência, né? É... Você viu aí? É assim também. Eu... Eu quis fazer suas aventuras. Ahn? Ahn? Nada, né? Não sei. Não sei. É... Se você comparar um carro aí igual... No meu caso, no Golf, eu acho que ele é um carro seguro. Você não quer comparar um carro de 2021 com um carro de 1980. Não tem nem como, né? Mas agora é um carro dos anos 2000 e já tem mais segurança assim. Esse carro já não é tão inseguro, não. Não, não pelo contrário. É, meu. Coisa que, pô... Falar que carro antigo é mais seguro... Não, não. Não é que carro antigo... A galera fala um negócio igual eu já falei. Que o povo fala... É, mas não é, não. Não é que o carro antigo é mais seguro. O carro antigo é mais resistente. É... A lataria do carro é mais... Não é que... Ah! O carro é ferro puro. Igual aconteceu lá, infelizmente, com um rapaz lá que viajava um monte de Fusca lá. Se ele não tivesse, mano, se ele não tivesse no Fusca, velho, não teria acontecido aquilo. É, Fusca, aquele chassin em H lá, e a carroceria de metal ou bufrágio. Não adianta. Pois é, você viu, ele retorceu todo, velho. É foda. Parece uma abogada. É, mas... Tipo assim, falar que esses... É... Não tá certo. Os carros de hoje em dia são mais papel, sabe? Mas eles são... Eles têm a... Mas é porque... É, sim. Eles foram feitos pra poder bater e destruir todos, filho. É pra absorver o impacto. É pra absorver o impacto. É pra absorver o impacto. É pra perda total do carro. É pra perda total do carro. É, os carros antigos são bem mais resistentes que eles. Tá doido, né? É não, mas... É que às vezes o pessoal confunde mais resistente com mais seguro. Exatamente. É. Eu não quero dizer que um carro antigo é muito mais seguro que um carro Wood hoje em dia, que é com papel. Não. Eu quero dizer que ele é mais resistente. Então você tenta pegar um Fusca, bater de frente com... Vamos lá. Um Golf hoje em dia, mano. O Fusca destrói o Golf, velho. Mas a galera que tiver de Golf vai sobreviver. E do Fusca é perigoso que nem... Conta a história, né? É, no mínimo, fica sem a perna. No mínimo. Exatamente. Ele é uma guinotina ali dentro de você. Ele é ferro puro, pô. Fora que o volante vai dar uma porrada no peito do cara, o cara vai... Não é... Não é incomodável. Tanto que... Teve uma vez aí, um amigo meu bateu o carro. Não lembro que carro que ele é. Não sei se era o Volvo, não sei se era o Voyage. Ele bateu na traseira de uma pampa. Ele levantou a pampa. Destruiu a frente do carro dele todo. Foi quase PT. A pampa só entornou para choque. É, e também tem aquele negócio da água da força. Não importa, tipo, você bater na traseira do carro... Aí o cara da... O cara da comas ficou bom, né? O objeto que tá... Maldon, escuta. O objeto que tá em movimentação batendo no objeto parado... O objeto que tá em movimento vai sofrer mais atrito. Então ele vai destruir o carro. Mesmo assim, cara. Bate um carro na traseira de uma saveira. É... É... Não vai sobrar nada do teu carro. Exatamente. A pampa é ferro puro. O carro só torceu para choque. Nem se o carro for ferro puro. Se tiver parado e tiver um carro em movimento, o carro em movimento vai destruir mais. Não vai sobrar nada do teu carro. Não vai sobrar nada do teu carro. Não vai sobrar nada do teu carro. É... Não vai sobrar nada do teu carro. É... Não vai sobrar nada do teu carro. É... É... O Uruguai também. Nossa, meu carro tá saindo demais de rua, velho. Que que é isso, velho? Pelo menos o teu tem aceleração. É... É... Eu já perdi... Eu perdi... 10 cheques nessa pampa. E é foda que hoje em dia você baixa um carro aí, mano. É que eu trabalho com lanternagem. Olha os pecinhas caras, velho, velho. Tem de plástico. Aquele novo... Na época que lançou aquele novo EcoSport. Nossa senhora, velho. Que carro ali, mano. Você... Que que é isso, cara? Vai lhe dar. Pode ir sempre para tomar esse cara mesmo, né? Eita. Era o final aqui. Eu nem tinha visto. Estava entertido aqui, velho. Misericórdia. Deixa eu ver quem passou aí primeiro aqui. Eu nem vi. É... Se eu for... O Smoke primeiro. Pedro aqui segundo. Jovem e terceiro. Mano, eu nem vi que tinha chegado no final da corrida, ó. Deixa o like aí. Se inscreve no canal. Ative o sininho. Espero você no próximo vídeo. Tamo junto. É nóis. Valeu. Até a próxima, ó. Fui. Fui.